Está à espera de uma boa casa e uma noite longa, certamente? É o saudade do Sardinha, para trabalhar o Sardinha, rapaz, é o Sardinha, para trabalhar o Sardinha, e estamos trabalhando o Sardinha e trabalhar! Sempre para trabalhar a noite toda? Está à espera de uma boa casa e uma noite longa, certamente? Tchau, tchau, tchau